Quando o canto da ceria Reluziu no teu olhar Acertou na minha veia Cozinhou no enfeitiçar Tem veneno no teu perfume Que me vai do seu refém Seu sorriso tem um lume Que nenhuma estrela tem Tô com medo desse doce Tô com medo em sua mão Nunca imaginei que fosse Mergulhar na tentação Essa boca que me beija Me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeira A chave do meu coração Seu tempero me deixou bolado É o mel misturado com o bebê No teu colo me vale Eu me mola tendo uma casinha de saber Como é lindo bailar debaixo dessa sua saia Acordei Quando roda no bamba a querer Fazendo o sujo doer Meu Deus, a esse seu encanto Parece que vem me lhe Ou será que um jogo de jogo Que fica no bolo painel Eu só sei que o som do batuco é um truque no seu balanço Tanta cola comigo porque Tô amando você Quando o canto da sireira Reduziu no seu olhar Aceitou na minha fé A causa de eu me enfeitiçar Tem rena no seu perfume Que me faz o seu recém Seu sorriso é um nome Que nem uma estrela tem Tô com o dedo desse doce Tô com medo em sua mão Nunca imaginei que fosse Me derrubou a minha tentação Essa boca que me beija Me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeja A chave do meu coração Eu me bebo, me deixo bolado É o mel misturado com o bebê No seu coro eu me embola Eu me embola Tanto uma casinha de saber Como é lindo o bailado Debaixo dessa sua saia rodê Quando roda no bamba Aquele faz é moço doer Minha deusa, esse seu encanto Parece que vem me ler Ou será de um jogo de jogo Que fica no bolo painel Eu só sei que o som do batuco é um truque no seu Seu balancê Preta cola comigo porque Tô amando você Preta cola comigo porque Tô amando você Eu só sei que o som do batuco é um truque no seu